Atenção população de Araguaiana, esse momento que nós estamos aqui gravando esse vídeo é um momento muito delicado. Nesse momento, até o momento passado, nós não tínhamos nenhum caso confirmado em nosso município. Hoje nós realizamos quatro testes rápidos em uma família e os quatro testes deu positivo. Então nesse momento é um momento de cautela, de preocupação com a administração, com a parte da saúde de vocês araguaianenses. Quero que vocês, nesse momento, conscientizem e priorizem a saúde de vocês. Hoje nós estamos montando uma nova estrutura. O PSF vai ter uma estrutura para atender a parte do Covid-19. E o PAN, o Pronto Atendimento, vai funcionar normal com o PSF junto. A partir desse momento, eu quero que vocês conscientizem. O isolamento, nesse momento, é principal para a saúde de vocês, de Araguaiana. Nós não temos estrutura de UTI para atender um caso que vier a precisar. E estamos vendo que o estado de Mato Grosso está entrando em colapso no sistema de saúde. O momento é muito delicado. É o momento de ficar em casa, refletir e pensar em vocês, os familiares de vocês. É o momento de ficar em casa, de largar essas visitas. Porque esse momento, chegou um momento que o pico da pandemia, a curva, está aumentando. É o momento que nós temos que ficar em casa para tentar baixar essa curva, achatar essa curva. Nós estamos aqui com o médico Rafael, o qual vai ficar responsável pela parte do Covid-19. Ele vai falar alguma coisa sobre a parte técnica da área da saúde. Boa tarde, boa tarde a todos. Enfim, o Covid chegou na nossa região, na nossa cidade. E agora é o seguinte, igual o Getúlio falou, o nosso perfeito. Qualquer síndrome gripal, vocês têm que procurar o PSF. Lá nós vamos disponibilizar o nosso kit, com as medicações essenciais para o tratamento. E, posteriormente, acompanhamento do paciente. E as consultas, as pessoas têm que se conscientizar a procurar a unidade. Caso precise de verdade, não procurar por umas consultas. Você pode tomar umas medicações em casa, tipo, para dor de cabeça, essas coisas. Tomar uma antipirona. Procurar se precisar de verdade. É essencial. E ficar em casa o máximo possível, né? Então, complementando a fala do Dr. Rafael, nossa estrutura vai estar atendendo o PSF. O telefone é o 3499 ou 350, onde vai ser agendado a consulta do paciente. Não vai ter aglomeração. Você que sentiu algum sintoma gripal, algum arrastamento de garganta, uma diarreia, entre em contato no 3499-1350, marque a sua consulta, onde o médico vai estar lá à disposição, vai atender você, independente do resultado do exame, já vai entrar com a medicação do tratamento do Covid, aguardando o exame. Então, é fundamental a saúde de vocês, vai depender de vocês. Algum sintoma gripal, procure imediatamente a unidade de saúde, o PSF, onde vai estar atendendo exclusivamente o Covid-19. Então, o momento é de ficar em casa. Aproveitar a oportunidade e falar para vocês que a estrutura de Mato Grosso encontra-se quase em colapso. Depende de vocês, a saúde de vocês agora. Vamos abraçar essa causa junto. Mato Grosso